Fala rapaziada, Toguro na área, vim de novo se iniciando. O nome que não está, clube 556. Onde é que não está? Explica melhor aí. Vamos fazer um treinamento hoje de tiro básico com o Toguro. Vamos apresentar para ele o mundo do tiro. Tem isso, pai? Tem. Usar as armas do clube, vários calibres. Vamos treinar hoje, vamos botar em prática para futuramente tirar o teu CR e também junto ao exército para virar atirador. Vamos aí. Pai, acho que eu já levei em quadro desse cara aí, pai. Já levei em quadro de você, pai. Está bem? Suave, pai? Só no Jets aí também? Vai dar uns tiros aí também? Tem isso, mano? Eu vi um robôzão chegando aí. Eu vi um foguetão chegando aí. Então é isso aí, pai. Vamos lá? Vamos lá. Então é isso, galera. Estamos aqui no stand. Vamos abrir aí. Essas aqui são todos mesmo calibre, pai? Não, são vários calibres aí. Tem 380, tem 9mm. 380, 40, 45, 22 longos rifles. Esse trabalho aqui, pai? É, isso é eu que sou o dono dessa forma. E liberou no braço porque antes não tinha, né? Mudou a legislação? Como explica? Na verdade não mudou nada. Continuou a mesma coisa, só se tornou público. Ah, então já tinha parada e... Era uma divulgada aqui, antigamente não era divulgado isso daí. Não, era tudo meio fechado. No nosso metro até que todo lugar que você ia, você encontrava as mesmas pessoas. E... Agora liberou a... Tranquilo. Na verdade, o povo brasileiro se tornou público, né? E uma pessoa normal pode vir atirar aqui? Pode, qualquer um. Mesmo? Na semana de 14 anos. Aí só aqui dentro pode, tem um instrutor e tal. O instrutor acompanha. A mesma coisa que a gente vai fazer hoje. O instrutor com vocês ali. Demorou. Vai passar toda a instrução, toda a parte de regra de segurança. E só ser maior de 14 anos e não possuir um procedente criminal. Quais armas que estão aqui são disponíveis a uma cidadão normal? Vai lá compra, tira todas? Todas. Eu posso ter uma 12 em casa agora? Pode. Tranquilo mesmo. Qual que derruba mais aqui, pai? Tipo assim, pegou no... Pode ter um fuzil em casa, sem caderno. Caramba, velho. É como eu fuzil, eu tô aqui hoje. O que derruba mais aqui, tipo? Cara, tudo entre aspas vai fazer a mesma coisa. Aqui entra a questão de energia. Uma com 40 é um pouco mais forte. 45 é superior a 40. Mas entre aspas, eu particularmente, eu uso a 9mm, que é a arma que eu uso. Qual que é ela aí? Tem aí? É, tem a minha aqui. Essa é a minha que eu uso no meu dia a dia. Que é uma Glock G17 9mm. Tem um Airsoft, pai, G18. É. Igualzinha, parece. E ela em 9... Tem essa aqui, que é da Indústria Nacional. Taurus? É. Que ela é em 9mm. Essa aqui é uma PT-97. Uma puta arma, cara. Deixa eu ver o peso. Gostou ver? Ser da Indústria Nacional não é... Não é tão diferente, não. Aí entra os revolvers de 38... Aqui a gente tem desde 9mm até as armas 22. Isso aqui é mais fraquinha, né? Isso aqui é um tirinho de PP. Que é a 22. Só pra assustar? É, basicamente isso. Matar, mata. Mas é difícil. E ela é grandona, né? Então, é uma arma que... Isso aqui é Glock, pai? Isso. Essas são as armas. É, mano. Você vai jogando Airsoft, jogando videogame, já vai... Já vai entendendo, né? Tá tudo desmuniciado, é isso? Tudo. A gente checa, né? De qualquer forma, a gente dá uma... Dá uma checada. Isso aqui é a Glock 25 em 380. Pô, pequenininha, pai. Legal. O que que muda? Tipo, 380, 9mm, 0.40, babababa. São calibres diferentes. É, o diâmetro interno do cano, medida em milímetros ou polegadas. E aí vai dar nomenclatura. Aí cada um tem calibre real, calibre nominal. História de calibre é bem bacana. Dá pra testar em casa também? Tá, totalmente. Quanto o valor dela, uma nova dessa? Uns 8 mil. Ó, barato, barateou, tranquilou? Tá. Caraca. Você vai gastar uns 8 mil. Essas armas aqui, que são da indústria nacional, você vai gastar em torno de 4. Aqui você gasta 5. 4 também. Aqui 7. Na casa dos 7. Aqui na casa dos 3, 1500. Isso aqui custa mil reais. Mil reais? Mil reais. É 22. É. Essa lever action aqui vai gastar na casa dos 5. E as 12 também nessa faixa aí de 3 a 4 mil. Todas Taurus, a maioria? Não. Aqui é CBC. Aqui é Rossi. CDC. Taurus. Tampogrio. Indel, a linha da Indel. Taurus, Taurus. Você gosta de arma mesmo? Não. Imagina. E de onde veio o gosto de... Ah, vou montar uma parada... Necessidade. Necessidade. E a necessidade de ter uma arma e os stands eram meio fechados. Não tinha certa liberdade de poder entrar e bater na porta e falar, ô, quero atirar. O pessoal era meio fechado. Eu falei, vou montar o meu nessa porra. Foda-se. Ah, tá legal. Aí montei o meu. Aí tamo aí. Vou deixar o Instagram, rapaziada, o endereço. Tem desconto, pai? Vou falar o Toguro aí, tá? Claro, lógico. A gente faz bem bolado. E eu vi que dá pra tirar a CR aqui pra galera... Isso. O CR é o documento que você tira pra você ter sua própria arma de fogo. Então se quer ter sua própria arma... E como que tá o CR hoje? Você sabe de lei? Rapidão, só pra explicar. Eu quero ter uma arma. O que que eu faço? Você é maior de 25 anos, não possui a TCD de criminal. Passar no laudo psicológico e laudo de capacitação técnica. Em quanto tempo consigo ter uma? O CR vai demorar uns 30 dias pra sair, até a arma tá na tua mão uns 4, 5 metros. Sai com essa porra, pai. Rodei esse barulho, pai. Põe abafador. Abafador, senão... Rodei esse barulho, pai. Segura aí, pai. Deixa eu botar. Quem é que tá tirando ali? Sei lá. Sei lá, pai. O cara tá no veneno ali. Ah, os caras... Sei noção, pai. Galera, a gente vai começar a atirar aqui. Pai, eu quero a mais tranquilinha. Vai deixar. Tem estilingue ali. Estilingue? Estilingue? 44 é boa. Dá um 556, mano. Suave. Meu conjunto tá aqui, cara. Sai dessa brisa, pai. Você trouxe o seu? Não. Não. Explica quem é você aí pro meu canal, pai. Rapaziada, eu sou o GoFZ6. Bastante gente conhece o Toguro lá, que me acompanha no meu Instagram. Acho, né, por moto e tal, que vocês... Algum possa me conhecer aí também. Sou o GoFZ6, sou policial militar aqui em São Paulo. Faço vídeo de moto também. Vídeo da rotina de polícia. E vamos ensinar o Toguro a atirar, né, mano? Vamos aí? Andar de moto também, né, pai? Você vai me deixar no shape. Vamos aí? Só brotar. Vamos ver o que vai dar isso aí, galera. Tamo junto. Câmera, é seu, profissional, cara? É, você viu só? Tá chique, hein, mano? Chamei pra tirar umas fotos. Nossa, aí. Tamo junto. Vamos ver o que vai dar isso aí. Au. Guarda isso aí, pai. Isso é boa. Guarda. Só tirando. Vai tirar lá também, não? Vai tirar só. Sai disso aí. Faz um dia que eu atirei com isso aí, cara. Vai nunca mais na vida. Hoje você vai atirar também. Você é ignorante, hein, mano? É, sai dessa brisa aí, pai. Mais um. Você é ignorante, mano. Vai aqui, rapaziada. Não, sai disso aí, velho. Olha o tamanho desse bagulho, mano. Aí é isso. E aí, pai, qual que é a... Então, vamos começar com o básico aqui. Regra de ouro do stand de tiro. Controle do cano da arma, sempre contando pra frente. E dedo fora do gatilho. O dedo só vai no gatilho quando você for realmente fazer efetuar o disparo. Aqui a gente fez um pouco de cada calibre. Tem 380, 45, 357. 454 casu. Essa aqui é pesada, hein? Nunca mais eu atiro com isso aqui. Já atirei na gringa. Mas vai tirar com essa aqui hoje. Tá louco. Vai ter que atirar. É esse? Essa aqui, mano... Essa é pra derrubar elefante, essa arma. Essa aqui derruba helicópteros. Ela usou aí pra caça nos Estados Unidos, lá de animal de médio. Quanto vale uma arma dessa aí? Uns 5 mil reais no Brasil. Você tirar no documento o CR junto ao exército, você consegue adquirir uma dessas pra ter em casa. E vir pro stand de tiro, vai treinar, praticar o tiro aí. Aqui a gente tem a 9mm. Taurus também. 917. E aqui é a .40 em Bel. Isso aí derruba? Pesada. É o mesmo calibre policial, né? Todas as polícias do Brasil, polícias estaduais, estão usando o .40, né? A polícia federal tá a 9mm. 1.40, né? É a .40. Essa aqui é a 9mm, Taurus. Aí vamos começar aí, né? Começar com qual que fica começando? A menor, pai. Que dá menos tranco. Com 380, então. E a Glock fica... Essa aqui tá com o gatilho, acho que é aliviado. Também tá mais suave pra atirar. Quer carregar? Pode. Tem nada. Bora. Posta aqui. Isso. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Não. Pô, as duas armas tá com a cara dele. Essa munição é de quanto? É 380. É uma munição pra stand de tiro, né? É recarregada. Aí tem um custo menor também. E essa aqui é do quê? Essa daqui é o .38. Cara, por que que a diferença de... E qual faz mais estrago? Nenhuma? As duas igual? O impacto é parecido das duas. A 38 e a 380. Tanto que as guardas principais do Brasil usam o calibre 380 e o 38. É um calibre que hoje em dia que tá... O 380 ele tá em desuso. Porque agora foi liberado o calibre mais potente, 9mm e... 40, 45. Aí o pessoal tá migrando pro 9mm, a maioria do pessoal que... Pratico tiro esportivo. O que é que eu ponho, pai? Segura. Insere o carregador. Puxa o ferrolho. Em direção ao alvo sempre. Aqui puxa pra cima. Sempre que você for disparar você vai inserir o carregador. Tem duas formas de soltar o ferrolho. Pela alavanca que retém do ferrolho. Ou puxando pra trás e soltando. Eu prefiro puxando. Tanto que tem atirador que tira essa trava aqui. O próprio magnata tirou da dele. Aí... Aqui já tá no pente. Tá em pronto uso. Agora que ela não tem trava, né? A arma feita é pra você puxar e já atirar. Ela tem uma trava de gatilho que é uma trava de segurança pra se enroscar alguma coisa. Ela não dispara sozinha, entendeu? Mas colocou, puxou o gatilho lá e já efetuou o disparo. Agora é contigo, velho. É normal a adrenalina aumentar, pai? Na hora de porra, vou atirar? Já acostumei, né? Pra quem tá começando assim é normal. É até bom, né? Treme, treme. Mas é bom que dá uma... Respeitabilidade da arma, né? Parece tirar minha virgem dada. Tá chato, hein? Mas o medo é bom, porque o cara... A empunhadura, calma aí. A empunhadura, pode fazer com uma mão só. Mas o correto com o tiro de precisão é com as duas mãos, né? Você vai segurar aqui, encaixar. Não pode subir muito a mão. Se subir aqui em cima, quando vai efetuar o disparo, o ferro vem pra trás, você corta a tua mão aqui. Vai esguichar sangue até outras horas aqui. Encaixa a mão aqui. Essa parte da mão vai encaixar aqui. Vai um dedo sobre o outro. Braço esticado. É uma posição mais de ataque, assim, né? Um tiro policial, um tiro sempre que você vai dar de frente pro alvo, né? Até pra você usar a proteção balística com o colete, né? Antigamente o pessoal achava que era pra tirar assim de lado, né? É tipo o Rambo, né? É, mas tá em desuso. Agora eu tiro de frente pro alvo. Vou jogar uma perna pra trás daqui assim. Isso aí todos, bora. Bora? Essa mofada da mão vai aqui, ó. Aí fecha aqui. Estica a mão assim. Vai ficar assim, ó. Essa mão aqui encosta no aqui, ó. É isso aí. Aqui, ó. Aqui, vai pra frente. Puxa bem lento o gatilho pra te sentir no gatilho. Não acertei ninguém, não, pai? Tá zoando. Joga ela, joga. Só pra assustar. Não, isso aí não é pra assustar. Errei o tiro. Errou, não tem nada. Quer que eu puxe aqui? Puxa, chama, chama aí. Vamos ver. Calma aí, pera aí. Vai. Puxa devagar o gatilho, sempre... Vem puxando devagar, vem esmagando o gatilho, ó. Tem como se puxar muito forte. Na hora da ação, você não vai pensar isso, vai? Não, mas é que você tá prendendo agora, né? Joga, joga ela, pô. Mano, Adriano, até sai. Joga. Vou pro foco, velho. Caraca. Pega os revólveres que é mais pesado que for no sapato. Não, isso aqui pode aguardar, ó. Não, deixa aí, pai. Põe a dura. Sempre o dedo esquerdo. É, sempre assim, na frente. Esse por cima aqui. Otoguro. Errei de novo? Acertou no punks. Acertou no rim ali, ó. Sobe mais um pouco. Você gosta de fuder o rim e tudo. Boa. Acabou, tá? Foi no braço ali do ombro. Eita. Acabou as balas, pô. Aqui deu pane aqui, não acabou não. Aqui deu uma pane, tá vendo? Aqui eu morri. A manição não subiu, você tá numa troca de tiro aí. Aqui eu morri, olha aqui. Se você tá numa troca de tiro, você tem que sanar pane rápido pra efetuar o disparo. Como é que sai disso aqui? Vou fazer aqui pra você ver. Aqui você vai, a primeira vez, você vai tentar bater pro ferrolho voltar. Não foi. Aí você puxa, deu dupla alimentação, tá vendo? Isso aqui é uma pane mais complicada de sanar. Eu morri, pai. Mas tem que se abrigar e tentar sanar pane, né? Aí joga, joga. Aí você vai olhar pra cá e fala, pô, fudeu, né? Fudeu. Deu dupla alimentação. Você vai tirar o carregador. Tirou. A outra munição tá aqui dentro. Aí joga lá fora. Porque ela já deu pane, né? Encaixou. Pronto. Já tá pronto pra ir faltar o disparo aqui, ó. Caraca, pai. Aqui foi os seus, né? Isso aqui foi os meus. Aqui foi o teu. No braço, na... Nossa, velho. Você falou que o Gura acertou em cima ali, mas é da folha. É da folha. É da folha. É da folha. Parece que você tá com medo da arma. É, tô com medo um pouco, pô. Mas o medo é bom, mas tem que tentar perder um pouco o medo. Você tá apertando o gatilho. Você tá tremendo. Veio rir, né, pai? Veio rir, né? Veio rir, né? Vai pra lá. É o pré-treino que tá batendo aqui. Pô, eu tenho medo, cara. Primeiro, eu já atirei umas 10 vezes no stand de tiro. Essa aqui é a arma mais fossegada pra você atirar até então. Mas vamos partir pra 9mm agora. Deixa eu tirar mais uma vez com ela, pode ser? É, pai. Tô... Cara, é... Muita gente vai zoar nos comentários aí, mas eu tô prendendo. Tô aqui numa escola, né? No stand de tiro. Tô aqui pra prender. Eu já vi que eu ia levar a bala de alguém, velho. Tudo na plataforma é diferente hoje. Vou colocar 5 munições aqui. Quando for puxar o ferrolho, eu tenho um jeito de trabalhar que eu prefiro assim. Eu seguro com a mão esquerda aqui e empurro com a direita. Já em direção pro alvo. Tá. Tá vendo? E a arma tu não pode ter dó de arma. Porque ela... Pode puxar com força. Tem gente que vai puxar devagar e volta e isso aí trava a arma, entendeu? Você pode puxar de lado aqui e fazer assim. Fazer assim. Pode raspar na roupa também. Só não aperta o gatilho. Não. Só não aperta o gatilho, mas... Na hora do... Tá vendo? Na hora que der uma pano, se tu tá com a mão esquerda machucada... Ou tá... Não tem condições de usar as duas mãos, você tem que... Enfiar em algum lugar e puxar. Na mesa, na parede... Você vai usar o que tem na tua mão, né? Vamos lá? Vamos lá, pai. Mirar na cabeça agora, hein, pai. Não, aí você acerta. Vai. Três maps ou mais? Não, mais. Três, né? Três, né? Vou botar mais. Mas dá sempre pressa. Primeiro dia... Encaixar o... Vamos lá. A mão é aqui, ó. Assim, né? Esse daqui eu dou por cima. Sobe... Esse dedo aqui sobe no guarda-mato aqui, ó. Esse daqui, ó. Essa mão aqui, ela vai encaixar aqui, ó. Não, deixa eu... Por cima do outro dedo aqui, ó. Ela vai assim, tá vendo? Isso aí. E o dedo... É esse por cima dele, assim. Caraca. Isso aí. Vai deixar mais devagar o gatilho. Foi bem, ó. Virei na cabeça, errei tudo. Só na barriga. Porque eu percebi que você tá descendo. Essa aí é gatilhada. Quando você tá... Você acha que tá chegando, tipo... No final do curso o gatilho, você dá aquela alavancada pra baixo. Essa gatilhada é normal que tá começando. Adrenalina, né, pai? Morra, pai. E aí, tá? É um adrenalizado. Parece que... Tomou o pré-treino, pai? E aí? Vai pra 9mm, seu irmão? Vamos aí. Dá um pipoco maior? Ela é mais forte. É o calibre. Olha pela Polícia Federal. Vamos aí. Várias polícias do mundo agora estão... Usam um calibre de 9mm, né? É um calibre... A... A 380. Tem poder de fogo maior. É, mais forte. E a vantagem dela em relação a 40 é a capacidade do carregador, né? A arma dá um recuo menor, você consegue dar um... Efeituar os disparos mais rápido, com precisão. Eu gosto do 45, né? Porque eu gosto do negócio mais pesado. Mas aí é gosto do pessoal. Se eu escolher dois calibres, seria o 45 a 9mm que eu escolheria. E o rebote dele é maior? O 45 é maior. Caralho. É 45 que a gente vai atirar com ela depois. Nossa, pai. Isso aqui é... É em Belzona. Isso aqui é... Se acabar a munição, você pode jogar ela na cabeça do cara, que é uma arma também. Que é pesada pra caralho. Qual que é a bala dessa, pai? Essa aqui é a 9mm. Essa daqui. Deixa que eu põe aí. Deixa que eu põe aí. Coloca aí pra... Vai colocar. Tem um macetezinho que eu uso aqui. Esse dedão aqui ajuda a empurrar a munição pra baixo. Aperta aqui pra baixo. Com a outra tu... É isso aí, tá vendo? Já empurra a parte de trás dela com o outro dedo. Pode usar a mesa de apoio também. Você usa o que tem no cenário, né? Pra mesa ficar mais fácil usar a mesa. Foi. Aí é o mesmo procedimento, só apesar de ser... Você é nacional. Ela engatilhou já, né? Ela fechou sozinha aí antes. Você viu. Pesada, mais pesada que a outra. Mais pesada. Uma arma... Tanto que é mais barato, né? Mas é uma arma boa essa aí. Vai dar um recuo maior, pai? Vai. Vai dar um recuo maior. Posiciona um pé pra trás. Não, pé direito. Você é destro? Eu queria fazer a escura. Destro ou pé direito pra trás? A posição de ataque é assim. Uma gente tá vendo o tiro de lá também, né? É, usa a foto. Olha aí. Cabelinho. Que aí, pô? Vai? Pesado. Tá com medo? Tá com medo? O que? Tomou o pré-treino, pai? Tomei, pô. Essa adrenalina é mais forte. Esse dedão é sempre em cima do outro. É apontando pra frente. É, costuma colocar assim o dedão. É isso aí. É obrigatório, e se eu colocasse errado? Se você estiver acertando do outro jeito, o jeito padrão é o que eu te falo aí. Mas se ia mudar? Qual é o seu nome? Sérgio de Sérgio de Sérgio de Sérgio de Sérgio. Ah não, mas você é pra dentro do negócio. Não, suai. Vai se ver. Não, sim. Ele me acha. Não tá focando. Não tá focando. O cara tá tremendo tudo. E aí? Tá toando ele, pô. E aí, cê cê tão me zoando aí, pai? Isso aí? O pré-treino bateu aí? Eu posso... Você que eu dispare aqui pra ver se tá? Dispare aí, vamos ver. Pô, eu acho que tem que atirar 44. Ele tá assim, ó. Tá tremendo, pô. Olha, tira ele. Olha a porra. Olha a porra. Tô testado. Tô prestigio ignorante. Já pensou? Não tem segredo, hein? Ô Bernardo, vou pegar as munições. É exibir dele, né? E na minha é real, velho. Eu não tô aqui pra... Dá pra fazer. Foi só aqui, tá? Esse calibre 389mm, ele é um calibre bom pra atirar no stand de tiro. Que legal. Agora o negócio ficou sério. Tragou a brincadeira. Tragou a brincadeira. Tragou a brincadeira. Tragou a brincadeira. Vamos tirar dessa porra, pai. Vamos ver. Tira o carregador. Tem que atirar com uma mão só. Uma mão só, pô. A outra acertou pro ouvido. Tomar 50 ovo? Tem outro ovo aí? Tem, tá aí embaixo. Leva esse, Toguro, pra você. Olha, leva esse aqui que fala aqui. Acho que dá pra escrever no tiro aqui, ó. Você bota a cara do vesgo aqui, ó. Depois põe a cara do vesgo. Dá licença, tá? Agora você é coadjuvante. Não, não. Vamos pro protagonista aqui, ó. Qual que é esse daí? Esse aqui é um 44 maga, pai. Só um pipoco, só. É o que eu falei. Dá até meio. Acertou lá, pai? Acertou o toco lá no fundo. Rachou. Tá lá? Tá lá. Tá ligado? Tá ligado? Passa pra mim aí. Não tem não. Ela não acusa, não? Não acusa. Ela não vai parar aberta. Que é a munição? É. Pô, para de zoar de cochichar aí, pai. Não, pô. O cara quer a munição, pô. Pega pra mim, né, Bernardo. Qual a munição? É 44. Vai pra lá, pô. É a munição. Tá indo bem, cara. Não vai conseguir pegar numa coisa. É outro, Bernardo. Calma aí. Vai, puxa. Pode puxar. Você deu o gogó, hein, pai. Isso aí não fala mais, hein? Isso aí, chão. Estica o braço. Essa aqui é pra que ela... Gogó de novo, hein? Tá indo bem, ó Desce um pouco mais o tiro, vira um pouco mais pra baixo O Bernardo colocou perto o alvo Com a sua arma? O que? É a sua arma? Achei que você ia falar assim, pra mim é mais fácil Acertei tudo, pai, mudou Vamos avaliar pro aluno aí Pegou intimidade Tá indo bem, tá indo tudo no alvo Só tem que tentar concentrar mais, né? Essa distância, o ideal é um punho fechado, né? Olha o agrupamento Se for mais que isso, você pega uma distância maior Aí vai... Tá tremendo, hein? Pouco, mano Curtiu? Curti Tranquilo, ficou boa Vai perder um pouco o medo já Vai pro 45 agora Isso Vamos pra 40, né? 40, pai, aí foi o Começou com 22 ou de chumbinho aí? Dá, quantas de 80? Então, aqui é o calibre 40 Agora o calibre policial As polícias civil e militar aí Teoricamente mais forte? É um calibre forte Tem um poder de parada... Pesado Não acho, hein? Bora Caralho Porra, vai pra lá com essa porra Isso aí é o... Fala aí pra você que o bagulho é foda Isso aí é o... Eu tiro com a porra, mano É do mal, cara É do mal, claro que é Isso aqui é do mal Bagunçou até meu cabelo aqui Ficou o cabelo de alho só porra Tiago da Drevena Claro, porra Já eu passei mal assim Olha, o meninão já pegou a mãe, hein? Olha, ele tá vindo, pai Poxa aí, até final do ano aí tu vai tá profissão Tu vai tá profissão É a meta, mano Isso mesmo, vamos fazer uns cursos juntos depois daí, ó Fuzil, caralho, aí Vai ver Vamos deixar o Toguro brabo É pesada essa, hein? É pesada É essa aqui que é perto? É É uma arma inteira de aço, né De metal Pesada? É uma... Tem um peso... Ela tá abaixada aqui Que que muda isso aqui? Essa aqui ela trabalha com uma armada Ela vai ficar assim E aqui fica mais leve? Fica mais leve Fica mais leve E aí? E ela não trava aqui, né? Ela... Não, tá destravada Só vai efetuar o disparo Mas ela tem... Ela trava, senhor? Trava, trava Trava aqui no dedão Olha pra cima Vai achar que tem um tanque Se não for portar ela Pessoalmente porta com a trava acionada É uma arma que é extremamente sensível Porque ela trabalha com uma armada Ela trabalha pronto... Andar com a lacinha Se não quer esbarrar você perde a bola Isso aí ninguém quer, né? Ela tem essa trava aqui de empunhadura também, né? Ela só atira se tiver que isso aqui acionado É Imbel, né? É Imbel É Imbel nacional É trava da Imbel Quando você for empunhar ela aqui, ela vai empurrar a trava Tanto que você não pode ficar com a mão mole assim Ficar com a mão mole e ela não dispara Minha arma Vontade, cara Ele não encosta Ele não se divulga Uma não aguenta o tranque dela Não Mas eu acostumei assim, pai Vou adicionar o macete que tu aí Essa almofada da mão aqui, ó Ela vai encaixar aqui, ó Vai empunhar a dança Isso é testemunho lá A sua mão é, mano Até você pegar Colocou aqui, a mão vai encaixar aqui, ó Aqui você consegue acionar a trava Tá vendo? Por isso que tem que ficar assim o dedo Pra acionar a trava da água O dedo vai encostar aqui no guarda-mata Vai chicar o braço Ficar com o braço assim A tendência é o tido subir mais Demorar mais pra recuperar Chicado Vamos chamar de ataque pra frente Treino Vai atirar Vai atirar, deixa ela travar Ela destrava Vai destravar Tá, destravou, ó Olha, vem aqui, ó Especialista Ar sofre Pra gente entender o ar sofre Olha o malvadão Escritor malvadão Boa Boa Caralho Agora foi no pé, hein É ou não é? É ou não é? Tá porra mesmo Tá tirando o barrigador Deixaram uma aberta na bancada É ou não é? Tá reclamando aqui Vai ter que arrumar o chão, pai É ou não é? Eu tô acostumado a quebrar o piso Eu tô acostumado a quebrar o piso Tá indo bem, menino O modelo da arma é igual a 40 aqui no caso Essa é 45 Nacional Tá vendo? As duas são iguais Esse daqui é o calibre 45, né? É mais forte Mais forte Esse daqui é um projeto antigo já 1911 Uma arma bem antiga Mas é uma arma que é Bem conceituada no meio do tiro Bem resistente também Qual que é a 45? Acho que eu trouxe aqui A grossura, pai Mais grosso, hein? Compara com a 380 aqui E faz os mesmos estragos? Nossa A 45 é pra arrebentar o caboclo A 380 é pro cara A 380 é pra atirar no cunhado, né? E aqui? A 45 já é pra derrubar mesmo, né? Contando pro alvo Esse é 45, né? O tranco é maior, pai? Muito maior Muito maior? Muito maior Tem que estar com uma empunhadura boa Pra não perder o tiro Não morrer na realidade É, se defender, né? Porque o tiro tá vindo de lá Se você demorar muito É mais tempo que tu tá perdendo aí Caralho, olha o barulho da... Essa daí é nervosa Essa daí é o Godzilla, mano Essa daí... É Quer trocar o alvo É com esse alvo mesmo? É com esse alvo mesmo Vamo... Mira aqui, ó Essa parte aqui, ó Mira no centro do alvo Tô mirando no 5, galera Vamo ver Só tem um tiro Vai dar sem pressa a tiro Vai sentindo o gatilho Tenta não tremer, né? Controlar Vamo filmar aqui, ó Claro Melhor ter empunhadura Essa almofadinha da moto Vai ir mais pra frente Tá indo muito pra trás Entendeu? Isso aí Tira o carregador Puxa o ferrolho Verifica se tem munição na câmera Tem munição? Não, tá vazio Coloca a câmera na boca Fala pra pôr o dedo assim, ó É mais fácil Eu falei pra ele Coloca um por cima do outro Você tá deixando a arma um pouco pra baixo Por isso que seus tiros estão descendo Eu falei pra ele fazer isso Sabe o que ele tá fazendo? Eu percebi que ele tá fazendo isso aqui, ó Vou mostrar aqui Tá empunhando aqui, ó Você tá jogando pra trás daqui a mão É Joga pra frente, entendeu? Teu braço tá até assim, ó Você tá tensa pra caralho Tô uma caralho pra tensa pra todo Coloca aqui, ó Esse dedo vai aqui na frente, ó Imagina que esse dedo tem que encostar aqui o dedão Então aqui Entendeu? É simples Não tem segredo Ó É 44 que ele gosta também Para Guarda essa porra Agora você vai editar Essa aqui tá disponível também pra galera aqui? Essa é do Schneider Mas a gente tem o mesmo modelo Mesmo modelo não Mesmo sistema de funcionamento aí Sabe usada pra caçar na real? Também Sabe pra caça Pra defesa residencial Derruba o que aqui? Tá cara Javali Até Buffalo Um só? Tá Tem vários Se você for pegar tem vários tipos de cartucho, né? Então Esse aqui já é um cartucho É feito pra caça Esse aqui é a mesma coisa Esse aqui já é um cartucho de treinamento Então tipo Ele não é tão forte Mas se você for ver, ó Olha o diâmetro que isso aqui vai entrar Tu vai ver o estrago que vai fazer no alvo ali Boa Caramba Caralho Caralho Boa Esse aqui é lindo, hein? Agora peguei a manha da arma Pera aí, mexeu com a minha irmã? Ah, foi tudo no buraco ali, né? Deu coisa, pai? É forte, estou acostumado já Olha aí, olha Você gosta da maldade, né, pai? Vai lá, você tem 44 Tira pelo menos uma dessa aqui Põe umas 3 e ele tira direto É diferente essa arma A minha 12 é só puxar na normal Tá nova, hein? Primeiro tiro foi aqui hoje Foi? Primeira vez que eu trouxe ela pra cá Vamos parar Põe 3, dá direto É, só dar o golpe e ir embora Põe 4, põe 4 Põe 4, põe 4 Agora é a maldade Não fez dieta? Tira da cabeça Não, empenhadura sua É diferente pro alvo, tem que ser Tá meio de lado, né? Agora vamos ver se o bagulho tá no jeito aí, mano Aqui, ó Ó, eu quero só ver se vai dar aquele Vamos assim pra trás, assim, de levantar a perninha Aí não dá Eu acho que ele tá com isso Eu também Pô, agora na moral, filma aqui Se ele tiver aqui, ó, e der aquela aqui assim, ó Aí vai ser zoado, hein Vamos ver Ó aqui, ó Não pode levantar a perna, hein? Vou jogar mais pro meio aqui, ó Mas é, os dois pés assim mesmo, pai? Não, o pé direito pra trás Fala assim, ó A todos os proprietários de academia que fechou, segura essa, hein? É A gente tá saindo de perto Tá certinho, pai? Pode ir, vai na fé, pode ir Fico lá fora Porra, pai Até eu tô tenso, mano Tô tremendo Segurando Ó, mas é de boa Pode ir, confia em mim, pô Na moral, hein, mano Confia em mim, cara Na moral, hein, mano Cara, se você não sabe, o Clube 556 O gatilho dela é curto, né? O Clube 556 tem ambulância aqui Se deslocar o ombro, alguma coisa É, quando eu ligo, eu ligo aqui Vem a viatura levar rapidão Já vai no meio do peito aqui, ó Se deslocar o ombro Não é de lado, não? Pode ir de frente pro alto O pé um pouco pra trás Pé pra trás, isso aqui, ó Dá um tiro aí, pai Deixa o dono da arma tirar, vai aí, pai Deixa eu dar um Eu sou pequenininho, ele vai ver se ele confia Nossa, ele tá preparado Ele é canhoto E aí, ó, ele tá de lado aqui, ó Ele é canhoto, pô Alandrão, você tá de lado aí, ó Ainda porque o tiro policial é reto Ele tá dando de lado porque ele é atirador, né, policial Vai lá, vai lá Mostra lá como que é Eu sou pequenininho Sou magrinho, né, mano Não tem dedo Não tem mais, aí eu vou Não, eu me sinto mais... Eu me sinto mais... Eu me sinto de lado Eu também É lógico É um jeito de tirar, não é errado O tiro policial tem que ser de frente fora Pra você usar o colete, né Porque senão vai usar pra... O colete do... A lateral fica aberta se der um tiro de lado assim Não foi? Até... É mais fácil atirar assim, né, Teori Camelho Mas... Um tiro policial tem que imaginar que tá vindo atirar de lá também, né Toguro, chegou a hora, vai embora Tá, aqui tá protegido Tá com o outro atirar Vai lá Vagabundo Vamos dar dois tiros rápidos aqui pra... Vamos ver se tô... Se tô bom ainda Virando no 5, no 5, pai Na cabeça? Na cabeça Pera aí, pera aí, deixa eu ver o alvo lá Pera aí, deixa eu dar um zoom lá Pera aí Pera aí, pai Foi? Foi Nem precisa de outro Porra, pai, que estrago faz isso aí Aqui não tem como errar esse cano grande, velho Se der pra um tiro de... 15 metros, 20 metros até Pai, eu vou tirar uma de lado, pai Tira de lado, tô com medo de ficar aí pra trás Se tiver mais segurança, tira, pô Só não pra trás Só não pra trás? Vai Eu tô mais tenso que ele, eu acho, mano Juro Eu não vejo a hora desse que sair, mano Eu tô antecipando o tiro, tá ligado? Tô na pressão, né, pai? Na pressão, tá gente aqui atrás Aí, ó, vai Com medo dele virar Bora Vai dar uma cambalhota Não segura ele não, hein Não, não, tô longe aqui Pra ficar aí eu segura, mas vai Gatilho pra trás já era O que? Gatilho Só o gatilho Só puxar o gatilho Tá tenso, rapaz? Caralho, não ativo ainda Não, mano Pelo amor de novo Tá mirando, porra É novela? É o médium? Ative! O coronavírus tá de boa Tem que botar a música aqui We are the champions Olha aí, ó Já estourou, estourou o crânio Olha lá, pô Boa em cano Aê Já estourou o crânio dele Trocou, pai? Trocou Só tirar Virar o peito agora Vai Vai Bora Só puxar e já dá outro circuito É isso aí Semana que vem teu muro tá comprando uma dessa Já era De doze não tem como errar, mano Porra, falou que é arma, não é você Toma Esse muda de cor Porra, pai E aí? Exato, porra É que fudeu, né? Vai tirar com isso aqui agora? Esse é o que a gente treina, ó Não pode errar Ô, esse daqui é o que a gente treina Imagina Imagina a gente numa situação policial Tendo essa situação Imagina isso aí Pesado, pai E não sendo um alvo, né? Sendo duas pessoas reais E aí vai tirar mais pra doze? Não, pra doze não Mas vamos de... Olha aí, pai, ó Respeita, pai Vem com a nós Respeita mais Pega uma CT-40, olha lá aquela pequenininha A carabina preta, parece um fuzilzinho Tem maneira de fazer isso, entendeu? Como o que? Fazer isso, o que eu tô fazendo com o braço Isso aqui é errado Você tá expondo o braço pra fora pra queijo Tá Cola pra dentro do corpo aqui, ó Trava ele no corpo Coloca a mão no meio do peito aqui, ó Que calibre que é isso aí? Tá 40 Mesmo calibre das pistolas que a polícia usa A polícia usa isso aí na rua? Usa A polícia usa É que no garra a gente tá usando fuzil agora Essas... Essas daqui tá em desuso no garra já Que é tão usando um calibre mais forte agora que... O pessoal quando tá vindo pra roubar bancos Tá vindo mais pesado Essa aqui é uma arma boa Um tiro desse equivale pra uma pistola da cano? Tá um pouco mais forte por causa do cano, né? Tem um cano maior e acelera mais o projétil Mas é equivalente a pistola Olha os engenheiros aí, ó Tem Dá umas aí pra gente Olha os engenheiros Vem com nós Olha os engenheiros aí Vem com você Bota aí você Brincando, ó Brincando, ó O Pochinha aí e o Saulo Fala o milagre mas não fala o nome do sangue Aqui, ó, o palhaço Aí foram os caras que atiraram E sai sangue no bagulho? Parece que foi 10 metros Fica colorido Foi 10 metros esse daqui Você que atirou, pai? Numa palhação aí Esse tiro foi meu Tá bom Esse foi do Saulo Seu também Meu Saulo, Saulo, Saulo Acho que eu dei um tiro aqui Então é isso, galera Eu particularmente Nesse vídeo, né Eu acredito que eu sou A população brasileira Alguma da população brasileira Que, cara Tem medo Não sabe o que é uma arma direito Então eu sou uma pessoa Já atirei diversas vezes Nos estandes dos Estados Unidos Primeira vez que eu atiro no Brasil Então eu sou uma pessoa normal Igual vocês Que tão zoando aí Que o cara não sabe pegar na arma Então eu tô aqui pra aprender Aqui é uma escola Estamos aqui com o professor Um ótimo aluno Estou aprendendo, né Primeira vez que você atirou Como foi? Ah, foi difícil também É normal É costume e treino, né E o bom de você É que a gente te orienta E você corrige o que tá errando Não fica teimando, né Ouve o instrutor, né Então é isso aí Queria agradecer a galera aí Da estande de tiro, né, pai? Tem uma surpresa aí Que eu também vou te dar aí Tem isso aí, mano? É que você foi um bom aluno E pra simbolizar a nossa amizade Que eu era teu fã Agora a gente é amigo, né? Vou te dar o pet do garro aqui Pra tu lembrar do dia que a gente vier No estande de tiro aqui Caralho, pai Olha isso aqui E aí, pai? Pesado Pesado, pai? Não é todo mundo que ganha, não Não é todo mundo que ganha, não Dá um abraço aqui, pai Boa É nós, né? Tamo junto aí E espero que o Bernardo chegue nos objetivos dele, né? Meter esse shape, né? Motivar a galera que me assiste aí Mostrar um pouquinho do lado humano da pessoa profissional, policial civil, né? Porque muitas vezes a gente tem uma visão Até eu mesmo tenho uma visão, pô, é isso e aquilo Mas conhecendo melhor o cara Mano, é outra pegada É uma pessoa totalmente educada Totalmente profissional Estudou, cursou Faculdade Se formou Tá fazendo outra Tá com nós, tá treinando Gosto de treinar Gosto dos rolês também Então, mano, eu que agradeço você mostrar um pouquinho pro meu público aí, ó Lembrando que a gente veio no estrange com total segurança Passaram todas as normas de segurança aí Que tem que ter no estrange de tiro, né? Porque com arma a gente não pode brincar, né? Teve demais instrutores também na sala Tinha altos instrutores aí, foi... Pô, legal Foi show de bola Galera, acompanha lá Bernardo Esse conteúdo que ele tá passando pra gente Essa motivação Esse lado, mano, não tem, mano Você não vê em canal nenhum aí É verdade Então prioriza aí no canal Prioriza no like Prioriza no comentário E o melhor Vamos cobrar o shape dele, galera E quebra o tabu Vai! Vai vir, vai vir O que que você achou, Sol, né? Você que tá vendo de fora, né? Você é um engenheiro Eu via muito estande de tiro americano também É aqui igual Brasil, Brasil, Brasil É igual estande americano É, é igual estande americano Particularmente eu nunca tinha ainda Achei muito legal o pessoal também Tem um investimento aqui, mano É um investimento forte É um estande fechado dentro de uma acústica aqui Ô, Sol, como é que nós põe essa acústica pra Mansão Marona? Você vai tirar lá dentro, lá? Não E outra A parede aqui, ó Para a bala, segura até a tira de fuzil ali Tudo dentro da norma Tem muitos estandes aí que não tem essa resistência E é dentro de São Paulo É, dentro da cidade mesmo Você olha prédio do lado, prédio do outro É isso mesmo Então, galera, eu vou deixar o endereço, descrição do estande de tiro Foi muito bem recebido Deixou o Instagram do Bernardo também Você que almeja seguir carreira Acompanha o menino lá Eu pedi pra ele trabalhar no Instagram dele Mostrar a motivação Mostrar quem foi ele antes, quem ele é agora Pra você aí que tá, às vezes, na quarentena Não fazendo nada da vida Vai estudar, correr atrás de seus objetivos e sonhos, não é não, pai? Lógico Vamos comer agora ali? Vamos comer que eu tô com fome Vamos comer, tamo junto, apesar